Música Neste exato momento nós estamos aqui no complexo penitenciário de Piratininga e o vereador Júnior Passos sendo posto em liberdade de acordo com o Ministério Público que pediu relaxamento da prisão, consequentemente o Alvará de Sultura e de acordo com o Ministério Público a prisão foi prisão incorreta a gente vai conversar com o vereador que nesse momento acaba de sair vamos ouvir aqui o vereador vereador, a justiça de Deus prevaleceu né? É verdade né, a gente é inocente, nunca tinha sido preso na minha vida todo mundo sabe que eu sou um homem limpo e fojaram essa cadeia para mim, não sei por qual motivo né mas vou provar minha inocência e vão pagar essas pessoas que fizeram isso comigo vão pagar porque eu vou correr atrás e vão pagar na justiça O senhor foi taxado de ter envolvimento naquele incêndio inclusive muitos comentários pesados contra a sua pessoa lhe chamando até de pedófilo o senhor vai entrar na justiça, ingressar na justiça contra essas pessoas? Com certeza a primeira iniciativa que nós vamos dar é entrar com o processo contra as pessoas que eles vão ter que provar que eu sou isso que eles falaram né porque eu sou um parlamentar, quatro mandados e não tinha pressão de fazer isso nem que eu não fosse eu não fazia, todo mundo conhecia eu e minha família sabe que nós não sabemos disso e essas pessoas que estão me acusando vão pagar na justiça vou processar todos porque não pode, eu falei para o delegado eu fui lá para abrir um, eu fui lá quando eu subi que estava sendo eu mesmo fui na delegacia espontaneamente para saber quando eu cheguei lá eu fui preso agora eu não sei por qual motivo, me prenderam sem motivo, sem justificativa mas eu vou correr atrás da justiça e vão me pagar, vou processar todos Os experimentos que o senhor passou aí, o senhor não deseja para o seu peão e o inimigo? Não desejo para ninguém, ainda mais quando você vai preso inocente quando você deve, você tudo bem, mas você ser preso inocente eu não desejo para ninguém Ô Júnior, a gente sabe que a população de Patacabal, de bom lugar pelo manifesto nas redes sociais, as pessoas a seu favor falando do seu caráter, do seu trabalho como parlamentar como cidadão, como pessoa mesmo, como humano a gente viu esse apoio você acho que não tem noção do que a comunidade, do que a sociedade aguarda aqui fora é essa sua liberdade o que você tem a dizer nesse momento? você acredita que tudo isso aí, essa armação foi por conta de questões políticas? com certeza, porque é o que eu disse eu quero agradecer a todo mundo todo mundo me conhece isso aí, eu fui para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência com o meu advogado e quando cheguei lá, fiquei sendo preso fui preso e vou em São Luís, na Polícia Federal denunciar essa molecada que fizeram comigo que eu não posso tem que pagar o que eles fizeram comigo que eu fui preso sem motivo até os próprios policiais olharam lá a foto da pessoa que eles falaram, não tem nada a ver comigo e eu vou na Polícia Federal, vou entregar quando eu cheguei lá, o delegado de Bacabal mandou foi me prender porque eu fui lá, fui fazer um boletim de ocorrência se eu tivesse devendo, eu não tinha nem pisado na delegacia eu tinha recorrido porque bandido foi recorrer o senhor também foi acusado de morte quem foi essa pessoa que lhe acusou lá na delegacia? foi aquele apresentador o mesmo que estava me coisando foi ele que me ameaçou de morte perante o meu advogado, bem aqui dentro da delegacia o que ele falou para o senhor lá no momento? vou te matar? foi mais ou menos essa expressão que ele usou para o senhor? é o Isael Braga ele disse que quando eu saísse da delegacia ele ia me acertar é um cara que eu nunca tinha visto eu vi ele nesse dia na delegacia e não sei porque ele está me acusando porque eu nunca fiz nada para ele nem ele para mim fez agora que ele está me acusando de uma coisa que eu não fiz mas ele vai pagar na justiça eu vou na Polícia Federal em São Luís portanto o vereador Júnior Passos sendo posto em liberdade já que o Ministério Público achou por bem pediu o relaxamento da prisão consequentemente o alvarado soltura e agora ele foi posto em liberdade vamos ouvir aqui o advogado do vereador prevaleceu eu costumo dizer que a verdade ela é como a água ela é cristalina e quando ela vem ela alavanca tudo que tem pela frente o senhor recebeu agora pela manhã essa determinação da justiça para que ele fosse colocado de liberdade isso lógico que é uma vitória prevalece aí o entendimento do judiciário e do próprio Ministério Público que reteriu porque viu aí a situação do Júnior Passos isso ontem nós postulamos um pedido de relaxamento de prisão e logo em seguida a doutora Michele através do seu parecer ministerial ela se manifestou reconhecendo a ilegalidade da prisão e pedindo que a prisão fosse relaxada e hoje pela manhã a doutora Márcia Dalete louvava a decisão reconheceu a ilegalidade e relaxou a prisão doutor ele foi taxado de várias coisas participação desse incêndio foi acusado de pedofilia o que o senhor como advogado vai fazer em prol do seu cliente agora já que ele está em liberdade bom todas as medidas cabíveis serão adotadas essa questão da pedofilia, essa calúnia, denunciação caluniosa ela se deu através das redes sociais ela não chegou a ser formalizada diante lá da autoridade policial é uma das piores calúnias que o vereador está sofrendo e quanto a suspeita de incêndio, arrombamento é óbvio, é notório que ele é inocente está sendo uma armação e uma grande armação agora o Júnior quase segue o seio familiar, né? certo, vai seguir para o seio familiar daqui nós iremos nos deslocar até a delegacia para que ele possa receber a sua motocicleta e seu celular que ambos foram apreendidos no dia de ontem então é um grande constrangimento, né? cidadão de bem passar por esse momento, né? sem dúvida é um constrangimento ilegal que será passivo de indenização mais na frente certo é portanto conversamos com o doutor Danilo que é advogado do vereador Júnior Passos e agora é vida que segue de acordo com o Ministério Público Eleitoral ele foi preso injustamente o Ministério Público pediu o relaxamento da prisão e consequentemente o alvará de soltura e neste exato momento ele está sendo colocado em liberdade já que ele passou a noite aqui no complexo penitenciário de Piratininga as imagens são de Chico Silva com o olho digital Ailson Silva do Brasil para o programa A Voz do Povo e o Plantão Veneno Bacabal e aí o Plantão Veneno Bacabal o Plantão Veneno Bacabal e aí o Plantão Veneno Bacabal o Plantão Veneno Bacabal